Essa, portanto, é a primeira estação em que Jesus é condenado. Nessa encenação, uma referência ao jovem missionário. E a cruz sendo colocada num altar, enquanto haverá a encenação dessa primeira estação. O tema é o julgamento. O tema é o momento da condenação de Cristo por Pós-Pilatos. Na espera da Páscoa, por volta do bem-dia, Pilatos disse aos judeus, Aqui está o vosso rei. Eles começaram a falar. Fora, fora, crucificam. Pilatos perguntou, Mas eu vou crucificar o vosso rei. Os chefes dos sacerdotes responderam, Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles, Para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Senhor Jesus, Cristo Redentor, Eis-me aqui. Fui atraído pelo Teu divino coração. Venho das fronteiras do mundo. Sou missionário, E encontro no meu caminho muitos jovens inocentes, Que todos os dias são condenados à morte, Pela pobreza, Pela violência, E por todo tipo de consequências do pecado, Que nos machuca e nos destrói, Desde as origens da humanidade. Quero seguir Teus passos, Na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Esse som que você está ouvindo é o som das matracas, Que é um instrumento de madeira, Com uma parte metal, E muito usado em festas religiosas, Ainda hoje, né, Padre? Em Goiás tem uma procissão das matracas, Que envolve a cidade inteira. E aí seguindo, Já para a segunda expressão, Só destacando que o Heriberto Leão, Ele já interpretou o papel de Jesus, Em várias celebrações da Semana Santa. Em Nova Jerusalém, inclusive, Em Pernambuco, Onde fica o maior teatro a céu aberto do mundo. Então, em cada estação, A gente vai ter a leitura de um texto bíblico, E uma meditação, Fazendo a conexão, Da paixão de Cristo, Com o jovem hoje. Como foi nessa primeira estação agora. A menção aos muitos jovens inocentes, Que todos os dias são condenados à morte, Pela pobreza, Pela violência, E por todo tipo de consequência do pecado, Que machuca desde as origens da humanidade. É já o momento da segunda estação, Em que Jesus carrega a sua cruz. Há uma referência ao jovem convertido. A menção aos muitos jovens em que Jesus carrega a sua cruz. São oito atores deste momento em um palco, Carregando cruzes, Com nomes escritos, Com adornos e fotos, Santinhos, Terços. A menção aos muitos jovens. A menção aos muitos jovens. Aí repete-se o procedimento e a cruz é colocada num novo pedestal. A atriz Nargela Tureta, à esquerda do palco. Seguindo São Marcos e São João. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico. Golgota Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui convertida pelo teu divino coração. Tomaste sobre os ombros minhas dores e misérias. Era minha cruz que te feriu. Quero completar o teu sacrifício em minha vida, deixando-me tocar por tão grande amor. E dando testemunho com as palavras e com o exemplo ali onde o mundo precisa. Levarei para sempre a tua cruz no meu peito e as tuas palavras no meu coração. Quero ser instrumento deste amor, que nunca se cansa de amar. Este foi o momento da meditação, mais uma participação de um jovem, da Jornada Mundial da Juventude, nome dela é Lívia Salles. Então é interessante, Tomaste sobre os ombros minhas dores e misérias. Na fé cristã, Cristo é o Filho de Deus Eterno que assume a condição humana, anuncia o reino de Deus e vive as consequências desse anúncio. As dores e misérias resultantes do pecado humano que se opõem a esse anúncio. E aí na meditação diz, quero completar o teu sacrifício em minha vida. Ou seja, assumindo os valores de Cristo, as opções de Cristo e enfrentando as adversidades que possam vir. É um grupo vestido de romeiros, de filhas de Maria, peregrinos. O Papa Francisco está no palco principal acompanhando por telões, imagens ao vivo dessa encenação da Via Cruzes. E aí novamente, imagens dos oficiais da Marinha que fazem parte desse cortejo. A gente viu rapidamente atrás dos oficiais da Marinha, tem 182 jovens peregrinos representando cada um dos países que participam da Jornada Mundial da Juventude. Agora chegando à terceira estação, momento em que Jesus cai pela primeira vez. A referência é a do jovem de comunidade de recuperação. Os oficiais da Marinha passando, a gente vê os escoteiros também. Os escoteiros são chamados de Arautos do Evangelho. E eles simbolizam a proteção, a guarda de honra da cruz. Eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos dá a paz e por suas feridas é que fomos curados. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Nas quedas, sou animada pelo teu humilde coração. Sou voluntária numa comunidade de jovens que caíram na dependência química. São vítimas de um comércio violento e cruel. São desfigurados e correm o risco de permanecer no chão. Mas vejo teu rosto na face de cada um deles. Ensina-me a ser como o bom samaritano, que para além dos discursos, tem coragem de levantar quem está caído à beira do caminho e cuidar de suas feridas. Nesse gesto de solidariedade salutar, ensina-me que somente em ti encontraremos a total transfiguração. E aí, mais uma vez, o som das matracas. A gente citou que elas são usadas em festas religiosas aqui no Brasil, mas também em muitos países da América Latina. Aliás, em alguns estádios de futebol aqui da América Latina, os torcedores usam as matracas para fazer um barulho ensurdecedor em jogos de futebol. Leilene acompanhando também mais essa etapa da Via Cruz, mais essa estação. Sérgio, aqui onde eu estou, o mais impressionante, vocês estavam falando aí do barulho das matracas, do som das matracas, que é muito bonito, um som muito associado, como dizia o padre Leis Correia, algumas procissões, algumas manifestações religiosas. Aqui o impressionante é que essa multidão de gente que estava gritando, aplaudindo, cantando, vibrando, agora está em absoluto silêncio. É uma sensação totalmente diferente, porque toda aquela vibração se transformou numa concentração, num momento assim de observação, concentração, a tudo que está acontecendo em cada uma das estações. e o Papa Francisco fica lá no alto do palco e pelas informações que eu tenho, ele tem uma televisão aos pés dele, onde ele acompanha tudo o que está acontecendo e todos os passos que os jovens estão dando com as bandeiras, com a cruz peregrina e as encenações em cada uma das estações. e as encenações em cada uma das distrações. E as encenações em cada um dos mais de todos os passos que estão tentando A gente vê imagens da atriz Cássia Cris Cássia Cris está representando a mãe de Jesus No Evangelho segundo Lucas Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe Este menino está aqui para a queda e elevação de muitos em Israel E para ser sinal de contradição Quanto a voz, uma espada de atravessar-lhe a alma Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração Senhor Jesus Cristo Redentor Eis-me aqui Contemplo a profunda comunhão de amor entre o teu coração e o de tua mãe É uma comunhão redentora Aquela troca silenciosa de olhares no caminho da cruz Fala mais do que qualquer discurso ou palavra A dor do filho é realmente a dor da mãe Isso me faz pensar nas lutas em favor da vida Da sua concepção até o seu fim natural Nós mulheres temos uma vocação muito forte para defender tudo o que vive Não podemos aceitar a violência de quem se acha no direito De interromper uma vida indefesa Queremos proclamar com tua mãe O Senhor fez em mim grandes coisas Derruba do trono os arrogantes e eleva os humildes Manifesta a força de seu braço E nos sustenta nos caminhos da vida Essa foi a quarta estação Uma referência Jovem falando em nome das mães E Cassaqui se destacava a emoção Para esse momento Em que representaria a mãe de Jesus O texto lido foi Do evangelho de Lucas Jesus quando criança apresentava no templo Que o profeta Simeão diz essas palavras Este menino Ele Vai ser um sinal de contradição Para que De queda e de reorgimento De multas em Israel Então São as contradições que vão Ter passado da vida de Jesus Anunciando o evangelho Ao mesmo tempo Tendo adesões e resistências São as trbeis Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí as crianças são, 20 crianças nesse momento na quinta estação, Simão Surineu ajudando Jesus a carregar a cruz, são crianças de 7 a 10 anos, vestidas de anjinhos de procissão, e elas abriram aí com essas fitas um relicário. Nessa estação é uma referência, nos degraus, a mascadaria famosa, um ponto turístico, inclusive, do Rio de Janeiro e Santa Tereza. Tchau, tchau. Fui chamado pelo teu divino coração, sou um jovem vocacionado a caminho do sacerdócio. O teu apelo ressoa muito forte no meu interior. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nem sempre compreendo o que a luz passa pela cruz. Ao carregar um pouco do teu fardo, quero aprender os caminhos da configuração a ti. Livra-me das tentações dos primeiros lugares e ensina-me a ser um bom pastor. Que um dia eu posso dizer, eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Quem participou dessa conquistação foi a atriz Lívia Aragão. Ela é filha de Renato Aragão. E eu falava da escadaria, a escadaria Acelarão, que foi feita pelo artista plástico Jorge Acelarão. Que morreu, teve uma repercussão internacional, ele foi assassinado. Então, agora nessa estação do Simão Serenero que ajuda Jesus. Fala um seminarista sobre a vocação ao sacerdócio. E fez um pedido a Deus, livra-me da tentação dos primeiros lugares. Justamente é algo que os últimos papas têm falado da tentação do carreirismo. Da tentação de uma igreja ensimesmada, autorreferente. O sacerdócio deve ser um serviço despojado de ambições carreiristas. E de tentar alcançar os galgarpostos. Mas deve ser um serviço como foi o serviço de Serenero ajudando Jesus a carregar a cruz. E agora a cruz pregrima já se aproximando da sexta estação. É o momento em que Verônica enxuga o rosto de Jesus. É um momento marcante também em Padre, da Via Cruzes. Que ela tira o lenço e enxuga o rosto de Jesus. Isso está muito marcado na fotografia. Verônica quer dizer, ver o ícone, a imagem verdadeira. Vira Santa, depois. Vira Santa Verônica, tem uma capela em Jerusalém. Sim. Esse relato é fruto de uma tradição. A gente não sabe até que ponto existiu realmente uma Verônica na Via Saca. Não existe a referência da história dela no Evangelho. Não. São 25 mulheres que estão em cena aí. Essa é uma referência religiosa que luta pela vida e um tema sensível em vários países, que é contra o aborto. A gente vê aparecendo aí, ou no pano. E aí, Elba Ramalho. E aí, Elba Ramalho. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Sou consagrada ao teu divino coração, no serviço ao meu irmão. Não posso me calar quando eu vejo, nas vias sacras da vida, tantas vítimas de uma cultura de morte. Mulheres prostituídas e famílias na miséria, enfermos sem atendimento, idosos despressados, migrantes em terra e jovens desempregados, pessoas excluídas de uma cultura digital e minorias tratadas com preconceito. A lista é grande, meu Senhor. Ao enxugar as lágrimas, o suor e o sangue do rosto desses irmãos e irmãs, vejo maravilhada que a tua face fica estampada no lenço da minha solidariedade. E é a tela aí com o rosto de Jesus que cobriu o candelabro que estava no palco. Está atrás dessa tela. A gente viu a leitura feita há pouco pela Elba Ramalho, pela cantora. Há dez anos, ela se transformou numa católica atuante, vai à missa diariamente, comunga, se confessa. E no quintal da casa, que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, ela construiu inclusive um santuário. Estava muito ansiosa para esse momento. Na meditação que foi feita pela irmã Maribel, ela diz, ao enxugar as lágrimas, o suor e o sangue do rosto desses irmãos e irmãs, vejo maravilhada que a tua face fica estampada no lenço da minha solidariedade. Ou seja, o bem que se faz aos pobres e aos que sofrem, é um bem que se faz ao próprio Cristo, de tal maneira que o Cristo ama a humanidade, que ele se identifica com aqueles que sofrem, e ele mesmo é servido na solidariedade que está com eles. O que eu gostaria de comentar, como estava falando aí o padre Luiz Corrêa ainda agora, o que me parece assim mais extraordinário nessa encenação da paixão de Cristo, da via sacra, da via cruz, que a gente tanto conhece, que todos os brasileiros já viram repetidas todos os anos na época da Semana Santa, mas que dessa vez está tendo exatamente essa comparação, essa analogia com os jovens, com a situação dos jovens em diversos momentos, em diversas situações que eles enfrentam de dificuldade. E isso tem tudo a ver com o próprio discurso simples e direto do Papa Francisco, né? É uma forma muito clara e simples de chegar ao coração dos jovens. E a escolha desse formato foi muito bonita, porque tem uma relação muito direta com a delicadeza e a simplicidade do Papa Francisco. E agora já na sétima estação, Leilani, que é em que Jesus cai pela segunda vez, a referência é o casal de namorados, com 12 casais fazendo trabalhos braçais aí, vestidos de metalúrgicos, de trabalhadores da construção, e a cruz peregrina sendo colocada num novo pedestal. Veríble das Lamentações Eu sou alguém que provou a miséria sobre a vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar nas trevas e não na luz. Embarrou meus caminhos com blocos de pedra, obstruiu minhas veredas. Ele quebrou meus dentes com o cascalho, mergulhou-me na cinza. Mas, existe alguma coisa que eu lembro e me dá esperança. O amor de Deus não acaba jamais, e sua compaixão não tem fim. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-nos aqui. Encontramos em teu coração a nossa morada. Desde que começamos a namorar, ensaiamos o jeito certo de construir uma família, que tem papel fundamental na transmissão da fé e da vida. Contemplando a tua paixão, entendemos que tudo isso foi por amor. Aprendemos, porém, que as nossas paixões não são um fundamento seguro. Só constrói sobre a rocha quem edifica no amor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para começar a construção pelos fundamentos, não pelos telhados. Ensina-nos que cada escolha exige renúncias. Se cairmos, Senhor, seja sempre avançando e nunca desistindo. Mesmo nas quedas, nunca permita que nos afastemos de ti. A Via Sacra, como dizia a Leilene, ela está relacionada com a vida do jovem. Nessa liturgia, ela quer fazer a conexão entre fé e vida. E agora, nesse momento, esse casal de jovens, que falou do namoro, disse, aprendemos que as nossas paixões não são um fundamento seguro. Só constrói sobre a rocha quem edifica no amor. Então, é uma bela mensagem. São os namores que constroem a família que estão aqui presentes nessa fala, nessa encenação. Agora, seguindo para a oitava estação, já, cada palco fica separado por uma distância de 50 metros, aproximadamente. e a oitava estação, é o momento que Jesus consola as mulheres de Jerusalém, e aí, haverá uma participação de Ana Maria Braga. Leilani segue acompanhando esses momentos emocionantes aí da Via Cruzes em Copacabana. Olha, são momentos muito bonitos, viu, Sérgio? porque a concentração das pessoas, sem dúvida nenhuma, impressiona muito. Aqui a gente vê, de onde eu estou, dois telões, além de um gigantesco telão que fica no palco principal. Na verdade, eles dividiram o palco, a cruz fica no meio, aí de um lado tem um imenso telão, e de outro também, o mesmo telão do outro lado. E é lindo de ver, porque a imagem é fantástica, e todo mundo aqui muito quieto, muito concentrado, acompanhando cada passo dessa Via Cruzes. E a gente vê na encenação 15 mulheres no total, nesse palco, representando a mulher contemporânea, médicas, enfermeiras, professoras, donas de casa, advogados, jornalistas. Aí é você que pode falar, Leilani. É um prazer, né, Sérgio? A gente está representada entre as profissões, e a gente vê esse destaque para as mulheres. Sem dúvida nenhuma, há uma preocupação em mostrar cada um, cada parte do nosso povo, destacar, sem esquecer ninguém, né? Essas que é uma das características dessa Jornada Mundial da Juventude, é uma das características do Papa Francisco, a atenção que ele dá a cada segmento, a cada ser humano. do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, porém, voltou-se e disse, Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá, felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram a luz, e dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas, caiam em cima de nós, e as colinas, escondam-nos, porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. No teu coração tão humano, aprendi o valor salvífico do sofrimento e da dor. Completo na minha carne o que falta aos teus sofrimentos pelo teu corpo, que é a igreja. Teu sacrifício na cruz me ensina que a dor faz parte da condição humana e é tocada inteiramente pelo teu amor que salva. Isto não me leva a uma resignação alienada, mas me faz consciente de que algumas dores são oportunidades para me unir à tua cruz. Ensina-me que na hora da dor melhor do que falar sobre Deus é falar com Deus. A prece consola mais da explicação. O momento da oitava editação terminando, no total 600 pessoas se envolveram aí nessa preparação do evento, dessa encenação da Via Cruzes em Copacabana. Foram mais de três meses de ensaios. A montagem foi escrita por João Carlos Almeida que é conhecido como Padre Joãozinho e José Fernandes Oliveira o Padre Zezinho. A direção é de Ulisses Cruz. E é interessante a meditação que foi feita nessa estação que isso não me leva a uma resignação alienada, mas me faz consciente de que algumas dores são oportunidades para me unir à tua cruz. A Via Sacra não é e não deve ser um dolorismo, um culto da dor, mas um sofrimento, a recordação do sofrimento de Cristo vivido na fé que mostra que nós podemos tirar um fruto positivo de experiências humanas dolorosas. A gente viu os cadeirantes entrando nesse momento subindo ao palco e muitos deles foram abençoados pelo Papa Francisco quando ele passou no Papa Móvel pela Avenida Atlântica seguindo para o palco principal. Agora eles participam dessa encenação que é a nona estação quando Jesus cai pela terceira vez e a referência é o estudante cadeirante. São 20 cadeirantes que participam dessa encenação da nona estação. é uma estatua viva verdade não está que é a nona estação é uma estatua viva de desgraça que põe a sua boca no pó talvez haja esperança que entregue a face a quem o fere até fartar-se de insultos porque o Senhor não rejeita para sempre se ele aflige se compadecerá com o grande amor. Senhor Jesus Cristo Redentor eis-me aqui no teu coração de mestre encontrei a verdade venho do mundo dos estudos eles fazem parte da minha missão nesse momento o conhecimento e a ciência me encantam mas muitas vezes me seduzem e até induzem a imaginar que não preciso de ti mas meu coração tem sede de um amor e de uma verdade que supera os amores e as verdades dessa terra apenas na tua verdade encontra a sabedoria eterna e neste tesouro encontra as forças para não mais cair apenas quem encontra a verdade para além dos limites do corpo fica verdadeiramente de pé a preocupação da igreja com os deficientes e os desalto-escaderantes que participaram aí desse momento da encenação da nona estação da Via Sacra todo esse roteiro foi aprovado teve que ser aprovado previamente pelo Vaticano novamente músicos da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa mas da décima estação em que Jesus é despojado de suas vestes e se obedecem e se obedecem Tchau, tchau. Nesse palco no alto da rampa há uma reprodução de um aspecto icônico da Basílica da Ressurreição em Jerusalém. Tchau, tchau. Hoje é, segundo São Mateus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele, e ficaram aí sentados, montando guarda. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Teu coração me ensina tantas maneiras de promover a comunhão. Faço parte dessa geração que nasceu conectada por meio da internet. Sei que as redes sociais são uma possibilidade para construir relações verdadeiras, mas exigem muita atenção para não ficar refém das forças de dispersão, que despojam a juventude de sua identidade. Olhando para o teu despojamento total no caminho da cruz, eu penso em nome de minha geração, que tua graça nos ensine os caminhos para evangelizar o continente digital, e nos deixe atentos à possível dependência ou confusão entre o real e o virtual, correndo o risco de dispensar o encontro com as pessoas por contatos na rede. Nesse comentário se revela a preocupação da igreja com a evangelização do continente digital. Isso faz parte das nossas vidas, mas que seja usada de maneira ética para promover comunhão e fraternidade, que se evite o risco da confusão entre o real e o virtual, de dispensar o encontro com as pessoas por contato na rede. São os jovens das redes sociais, né? Hoje ninguém consegue ficar fora das redes sociais, especialmente os jovens. Sim, e até o Papa está nelas. É verdade, por várias vezes já mandou mensagens pela rede social nessa viagem ao Rio de Janeiro, ao Brasil. A Via Cruz já indo para a 11ª estação, então já bem perto do palco, onde está o Papa Francisco para os momentos finais. Para se prepararem. Você me ouve, Leilani? Sérgio, você... Eu ouço, Sérgio. Vocês estavam comentando aí, nessa última estação de Jesus, quando o comentário que foi feito foi sobre a inclusão social, que é a importância das redes sociais. E eu queria destacar que cada vez que a televisão mostra uma imagem de cima, uma imagem aérea, é impressionante ver a quantidade de celulares, né? É um céu de celulares na areia. Então, realmente, como dizia o Padre Luiz, e você mesmo aí no estúdio, é impossível, hoje em dia, você viver fora do mundo digital. Então, todos precisam ser incluídos nesse mundo. E aí Amém. Amém. Do alto aí, bairro de Copacabana, tomado por fiéis desde cedo. A Via Cruzes, ela, em Roma, ela é encenada no Coliseu. Ao redor do Coliseu é feita a Via Cruzes, as três estações, o Papa fica do lado de fora. E aí, vinte jovens, todos vestidos de perna e gravata, já com o semblante aí de uma vida conturbada, solitária. A referência nessa décima primeira estação é a do presidiário, ou do jovem da pastoral penal. Aliás, o Papa Francisco hoje se encontrou com menores infratores. Amém. E na Fim da Fora Santa, ele também se encontrou com menores infratores e fez a lava-pés com eles, lá em Roma. Normalmente, os menores infratores que vão até o Papa, dessa vez, o Papa inverteu, foi até eles. Aliás, uma preocupação do Papa Francisco, dizendo que não queiram os padres das sacristias, né? Que os padres têm que ir aonde estiverem os fiéis, às comunidades carentes. Sim. Os pastores têm que ter o cheiro das ovelhas. A Fim da Fora Santa, ele também se encontrou com eles, lá em Roma. Música Do Evangelho segundo São Mateus Do Evangelho segundo São Mateus Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação Este é Jesus, o Rei dos Judeus Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, uma direita e outra esquerda As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo Tu, que ias destruir o templo e construí-lo em três dias Salva-te a ti mesmo Se é o Filho de Deus, desce da cruz Senhor Jesus Cristo Redentor Eis-me aqui No teu divino coração encontrei a verdadeira liberdade Estou consciente do que disse João Paulo II A pior das prisões é um coração fechado Milhões de jovens estão presos Cumprindo pena por um erro cometido Ensina-me que a tua cruz Uniu a terra e o céu E os teus braços abertos acolhem a todos Até os que estão na prisão É bom saber Que amas não apenas o justo e o santo Mas também o pecador Obrigado Senhor Pela tua imensa compaixão Você vê que é uma guirlanda aí no alto da Curus Peregrina A realidade dos encarcerados faz parte da missão da igreja Quando o Deus do Evangelho estava preso e me fosse ver Então a fé ajuda a ressocialização Ajuda a recuperação dessas pessoas que estão encarceradas Foi até tema de uma campanha da fraternidade dos encarcerados Muito oportuno essa estação fazer referências aos encarcerados E quem fez a leitura de um texto bíblico Foi uma jovem da pastoral carcerária Essa já é a décima segunda estação Momento que Jesus morre na cruz E uma referência ao jovem com doença terminal A gente vê aí um grupo de 20 enfermeiros Homens e mulheres vestidos com os tradicionais uniformes de brancos Carregando cadeiros de rodas, macas Carregando cadeiros de rodas, macas O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O momento da preocupação da igreja com os doentes. Doentes terminais. Do Evangelho segundo São Mateus. Desde o meio dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguém foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Teu coração aberto na cruz é fonte de vida para todos que vivem na doença um momento de difícil purificação. Acompanho o calvário de irmãos em estado terminal e vejo que a certeza de tua presença muda até mesmo o sentido da dor. Um instante contigo tem sabor de eternidade. Então, Senhor, fortalece em minha fé a esperança e a caridade. Faz de mim um missionário da vida, da cura, do cuidado aos pobres e esquecidos. Morrendo em mim mesmo, converte-me para o serviço aos irmãos. Terminando, portanto, a encenação da 12ª estação. Faltam apenas duas. E já se aproximando já do palco onde está o Papa Francisco Leilani, acompanhando atentamente aí essa Via Cruzes. É, Sérgio, como você falou, ele agora... O grupo se encaminha para a 13ª estação. A 13ª estação é a última aqui na Avenida Atlântica, na praia. Depois a 14ª vai ser encenada na frente do Papa, lá no palco. Essa 13ª estação é para onde eles estão vindo agora. E uma coisa curiosa é que nós vimos ao longo de todo esse caminho, ao longo de toda a Via Sacra, os incensos, né? E daqui onde eu estou, do alto da nossa torre de transmissão, já é possível sentir o cheiro do incenso. Então, isso é uma delícia. Eu me imagino que quem está lá acompanhando de pertinho deve estar sentindo. E agora, então, a gente vê aqui, já se ilumina a 13ª estação. Essa 13ª estação é onde Jesus é descido da cruz. E ela é dedicada ao jovem deficiente auditivo. Só para lembrar para vocês também que, aqui em frente, nós temos uma área dedicada a pessoas com deficiência. E o tempo todo, um monitor gigantesco mostra tudo o que está sendo dito em sinais de Libras, que é a língua do deficiente auditivo. E essa, então, essa 13ª estação é dedicada a esses jovens que têm problemas de audição. Então, está chegando aí o grupo e começa agora. Na minha opinião, em termos de cenário, é a mais bonita de todas. E uma referência à Pietá, né, na Leilane, de Michelangelo, que é uma das esculturas mais famosas feitas pelo artista. A escultura hoje está na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, está protegida por um vidro, a prova de balas, porque houve um ataque à estátua nos anos 70, em 1972. Havia um homem bom e justo chamado José. José, era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimatéia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou em um sol e o colocou em um túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. É maravilhoso escutar as lições do teu divino coração. Passo os dias no silêncio de sons e palavras. Não consigo ouvir com os ouvidos, mas escuto a tua voz em meu coração. Ao ver-te descido da cruz, repousar no colo piedoso de tua querida Mãe, sinto que todos os discursos são insuficientes, e uma única palavra já é demais. Existem momentos em que o silêncio e a contemplação falam muito mais. Ensina-me a descrucificar os meus irmãos. Que o meu testemunho seja um silencioso grito de amor e de solidariedade. E aí uma bela homenagem, como a Leorana destacou, os deficientes auditivos. Todo o texto foi repetido na linguagem de sinais, Libras. Nessas duas últimas estações, a gente vê novamente a fé iluminando os diversos setores da vida. Então, os enfermos em situação terminal, os surdos, tudo isso pode ser, todas essas realidades podem ser contempladas pela fé, e as pessoas podem viver com mais esperança nessas situações. E Leilani, agora o cortejo seguindo, claro, o palco principal de Copacabana, para a última estação, a décima quarta estação da Via Cruzes, o momento em que Jesus é sepultado. Exatamente, Sérgio, e o tema que está sendo tocado é um adagio, um adagio de Albinone, tocado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. É muito bonita essa música, é muito linda, muito emocionante. Eu tinha comentado no início que os outros acompanhamentos das estações eram com composições baseadas nas composições de Beethoven, que é um dos artistas preferidos, um dos compositores preferidos do Papa Francisco. E esse, então, é um adagio de Albinone, tocado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. A gente vê aqui agora o grupo passando e daqui a pouquinho eles vão estar subindo no palco principal. Essa décima quarta estação é a mais longa, né? As outras duraram em torno de dois, três minutos. Essa tem uma previsão de mais de dez minutos de duração. Já no palco principal, onde está o Papa Francisco. É um momento de dor diante da morte, onde cabe o silêncio e a meditação. Ainda não, é um momento de dor. O que é isso? 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 Som de uma curiosidade, Leilândia, o ator Murilo Rosa, ele já interpretou um padre em 2007 na novela Desejo Proibido, da TV Globo e participa dessa encinação da Via Cruztos no último estação. Em que Jesus será sepultado. O palco central todo ocupado Uma imagem linda que a gente vê daqui agora Esse é o ator Murilo Rosa Para todo o povo brasileiro Do Evangelho segundo São Mateus José tomando o corpo O envolveu com um lençol limpo E o colocou num túmulo novo Em que ele mesmo escavou as rochas Depois Envolvendo uma pedra Uma grande pedra Para tapar Este túmulo E retirou-se Maria Madalena E a outra Maria Estavam aí Sentadas Em frente ao sepulcro Senhor Jesus Cristo Redentor Aqui estamos Queremos ser um só coração E uma só alma Iremos a todas as nações da terra Para dar testemunho De que encontramos o verdadeiro caminho Para a vida A semente da tua palavra Caiu em nossos continentes E não ficará sepultada Ensina-nos a cultivá-la Para que nasçam os frutos De uma nova evangelização Então a transficção de Jesus O sepultamento de Jesus É uma metáfora Da semente da palavra Que caiu em nossos continentes Agora tem a participação De alguns jovens Que leem trechos Representando aí Os diversos continentes Desde o Leste Europeu A Europa E a família Como igreja Que os povos Que os povos De América Latina E o Caribe Encuentrem os caminhos Para superar La injustiça E a violência A representação De todos os continentes E os jovens De todos os continentes Agora representando O continente Asiático Agora é a Oceania Sete jovens Participaram Dessa Leitura de textos Fazendo Referências religiosas Que são as necessidades Dos seus respectivos continentes Em relação à evangelização O que é mais urgente Em cada um deles Nós te adoramos E te bendicemos Senhor Jesus Cristo Redentor da humanidade Oremos O Cristo Redentor da humanidade Tua imagem De braços abertos No alto do corcovado Acolhe todos os povos Em Tua oferta pascal Nós conduziste Pelo Espírito Santo Ao encontro filial Com o Pai Os jovens Que se alimentam Da Eucaristia Te ouvem na palavra E te encontram No irmão Necessitam De Tua infinita misericórdia Para percorrer Os caminhos do mundo Como discípulos Missionários Da nova evangelização Ele vive E reina Pelos séculos De séculos Amém